Música Olá alunos, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa unidade. E hoje eu trouxe para nós trabalharmos um pouquinho mais sobre a segunda unidade do nosso e-book, que fala basicamente sobre a gestão pública e a gestão privada. Como nós temos aí do nosso bacharelado em administração pública, é bem importante que vocês saibam e identifiquem os principais panoramas sobre esses dois tipos de gestão. Vocês já devem saber, já devem ter visto, inclusive em algumas atividades que nós vamos trabalhar aí, a questão pública sendo muito diferente o tratamento, os processos, as ferramentas da gestão privada. Isso vem desde, como a gente tem na unidade, a parte de gestão de pessoas, a seleção de pessoas para trabalhar no setor público e privado, tem uma plataforma diferente, a questão de ordenamento também é bem diferente e, obviamente, a questão de resultados. Então, todos eles têm um foco voltado em algum tipo de artifício, algum tipo de ferramenta. Vocês podem ver, principalmente quando vocês analisam uma organização, um setor público, como a Receita Federal, por exemplo, e alguma organização privada, como uma grande indústria, quais as principais diferenças, quais as principais seguranças e inseguranças de cada um. Mas, para hoje, eu trouxe para nós os cinco pilares básicos da administração pública ou da gestão pública quando nós temos uma organização nesse âmbito, que é o nosso famoso LIMP. O que é o LIMP? São cinco palavras-chave que são os pilares que trazem essa organização melhor. Como a gente já viu nos materiais, a organização pública, ela tem um caráter muito mais fiscalizador e necessário, porque trabalha com dinheiro público e físico, obviamente, nós precisamos ter o LIMP, as cinco palavrinhas bem acentuadas nessa nossa visão. A primeira delas é a legalidade. Então, o nosso LIMP começa com um L de legalidade. O que significa isso? O primeiro caráter, ele simboliza que todos os preceitos que envolvem as ações da organização pública precisam conter aspectos legais, ou seja, só deve estar dentro da lei. Então, isso é o caráter de legalidade. O outro parâmetro que nós temos é a impessoalidade, que é o LI. Então, nós já estamos chegando na segunda parte do LIMP. O que é o I da impessoalidade? Nenhum objetivo ou nenhum negócio dentro da organização pública pode ter um caráter pessoal, ou seja, ele deve ser disposto a todas as pessoas de maneira igualitária, ou seja, ninguém pode se sobressair em cima dessa situação, então todos têm que ter uma equidade. Não pode trazer benefícios e nem avançar alguma questão para uma pessoa em específico. Então, tudo tem que ser impessoal. Essa é a segunda letrinha que nós temos aí. A terceira é o M da nossa moralidade. O que significa isso e talvez seja um dos mais difíceis da gente encontrar aí? Todos os princípios da organização pública devem prover moral e ética, ou seja, devem estar dentro de um panorama cada vez mais aceitável moralmente e eticamente nas organizações. O que é moral e ética? É uma discussão bem longa, mas tudo que engloba a maneira mais correta de trabalhar e a mais justa também. A quarta letrinha, o P, que a gente vai trabalhar aí, que é a publicidade. O que significa isso? Não é publicidade, publicidade e propaganda. Em parte, se a gente for analisar, sim. Mas o que é publicidade é o caráter público. Então, toda organização pública precisa, obviamente, ter as suas exposições públicas. Então, todas as ações que acontecem dentro da organização pública precisa ser exposto para a comunidade. Ou seja, precisa ter editais, precisa ter normas, tudo isso ser exposto para a sociedade acompanhar. Então, nada pode ser sigiloso, obviamente, salvo alguns contratos, algumas questões aí, certo? E a última letrinha do nosso LIMP é eficácia, ou eficiência, como alguns autores também trazem. Essa eficiência ou eficácia é trabalhar com os recursos de maneira que seja o mais proveitoso. Por exemplo, utilizar o menos e promover mais. Isso é um dos desafios cada vez mais difíceis, talvez, das organizações públicas, principalmente para a questão de manutenção de verba. Mas é muito importante saber que as organizações públicas, elas têm uma verba destinada para cada setor e, para isso, elas precisam prover cada vez mais, de maneira responsável, esses valores. Então, a partir disso, nós temos a nossa eficácia e as cinco letrinhas que fazem o nosso LIMP. Então, os cinco pilares que trazem esse panorama de organizações públicas e que ajudam bastante, obviamente, uma empresa privada, uma organização privada pode aplicar também esse LIMP, só que tem que ver até que ponto ela vai conseguir trabalhar dessa forma mais burocrática. Então, não é impossível que uma organização privada trabalhe dessa forma, porém, as organizações públicas seguem a administração pública. Então, é importante que elas saibam trabalhar isso e acentuem essas características para que estejam corretas dentro de um panorama maior. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nos próximos conteúdos aí. E aproveitem e vejam os nossos materiais complementares que eu separei para a gente tentar analisar também, sempre, para acrescentar um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. Legenda Adriana Zanotto